Será que filhos super protegidos e mimados pelos seus pais se tornam pessoas com transtorno de personalidade narcisista? Eu recebi essa dúvida de uma pessoa inscrita aqui no meu canal, achei ela muito pertinente e eu quero comentar a respeito disso no vídeo de hoje. Mas antes, eu só quero deixar recomendado para você que não assistiu ainda, esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu falo da teoria das necessidades emocionais e como que mesmo que um pai e uma mãe suprindo, às vezes, a necessidade emocional de um filho com o seu padrão de comportamento, aquele mesmo padrão de comportamento pode não suprir a mesma necessidade emocional do outro filho. Então, para você que tem dúvidas com relação a isso, ou mesmo para você que é pai ou mãe de um filho que tenha algum diagnóstico psiquiátrico e você se sente culpado quando vê algum profissional falando da teoria das necessidades emocionais, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo que eu vou deixar listado aqui no card. Ele é realmente bem didático e bem completo acerca desse assunto. Mas essa dúvida, ela traz à tona um ponto muito importante. Qual a possível relação entre o filho ser mimado, entre o filho ser excessivamente protegido, excessivamente bajulado pelos pais e o possível desenvolvimento de um transtorno de personalidade, sobretudo o transtorno de personalidade narcisista. A primeira coisa que a gente tem que avaliar é que, óbvio, cada filho, cada indivíduo vai reagir de uma forma singular e específica a determinado tipo de estímulo. Então, mesmo que alguns indivíduos que tiveram pais, que foram superprotetores, que os mimaram, eles podem vir a desenvolver um transtorno de personalidade, outros indivíduos não irão desenvolver. Mas supondo, então, que algum indivíduo possa ter desenvolvido o transtorno de personalidade por conta de um pai que foi superprotetor, uma mãe que foi superprotetora, por conta de terem sido mimados na infância, qual seria a relação disso? A gente percebe a implicação de pelo menos duas necessidades emocionais, com o comportamento de mimar excessivamente o filho. Em primeiro lugar, um filho ou uma filha que são mimados, eles deixam de desenvolver a necessidade emocional de autonomia e independência. Como eu já expliquei nesse vídeo que está listado aqui no card para vocês assistirem depois, dentre as cinco necessidades emocionais, a necessidade emocional de autonomia e independência é uma necessidade emocional que ela vai ter implicações quando não for atendida e que ela precisa ser estimulada desde a primeira infância. Só que, óbvio, a autonomia e a independência que um filho de dois anos vai ter é completamente menor, completamente diferente da autonomia que ele precisa ter desenvolvido com dez anos, com quinze e com vinte. Só que, o pai e a mãe que são superprotetores e que mimam demasiadamente o filho, muitas vezes não deixam o filho sofrer, entre aspas, não deixam o filho assumir responsabilidade, protegem o filho do estresse do mundo, do risco do mundo, das adversidades do mundo. E essa superproteção, ela atrofia o desenvolvimento da autonomia e da independência. E não é raro um indivíduo com transtorno de personalidade narcisista, ele ter pouco desenvolvimento das necessidades de autonomia e independência. Mesmo que ele performe bem e que ele seja competitivo, ele muitas vezes vai ter um déficit nessa necessidade. A necessidade emocional de autonomia e independência foi atendida de forma traumática. Então, esse é o primeiro ponto importante. Mas o segundo ponto, e talvez o mais impactante em relação aos indivíduos que desenvolvem transtorno de personalidade narcisista, é que muitas vezes, na tentativa de mimar e superproteger o filho, os pais também não conseguem suprir adequadamente a necessidade emocional de limites realistas e apropriados para a idade. O pai e a mãe que são superprotetores e mimam demais o filho, claro que eles têm muitas projeções, em alguns casos, esse pai ou essa mãe já tem também um traço narcisista e desenvolve uma simbiose com esse filho ou com essa filha. Então, a superproteção, na verdade, é algo até meio psicótico, uma coisa meio simbiótica, em alguns casos. E acaba tendo uma projeção, uma coisa de controle. Junto da superproteção tem também essa colagem, essa simbiose. Agora, independentemente disso, o fato é que se o pai e a mãe são superprotetores e acabam mimando o filho, dificilmente eles conseguem colocar um limite que precisa ser um pouco mais incisivo. Eles não querem gerar constrangimento, não querem gerar frustrações, não querem ter embates com o filho, com a filha, não querem contrariar. Então, eles pecam também em atender à necessidade emocional de limites. O limite precisa ser realista, apropriado para a idade e coerente. Se o pai ou se a mãe são superprotetores e mimam demais o filho, essa necessidade emocional também não está sendo atendida. Então, em alguns casos, quando o indivíduo que mais tarde vai se desenvolver é o portador do transtorno de personalidade narcisista, quando ele teve pais que foram excessivamente afetuosos e mimaram demasiadamente, muitas vezes é por implicação nessas duas necessidades emocionais. Além do que, a necessidade emocional de um vínculo seguro, ela fica também com alguns desajustes. Então, muitas vezes é por conta disso que há essa relação indireta. Agora, o que a gente não pode fazer é um reducionismo exacerbado. Achar que todo pai e toda mãe que esporadicamente são afetuosos, são carinhosos ou mimam em momentos esporádicos o filho ou a filha, que necessariamente eles vão causar um transtorno de personalidade. Isso não existe. Aliás, isso não existe com um transtorno de personalidade nenhum. Mesmo aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador, aquela cuidadora, aquela pessoa que, em algum comportamento esporádico, não atenda à necessidade emocional de interesse naquela circunstância, mesmo que ele deixe a desejar em alguma habilidade, se, na média, o filho ou a filha crescem em um ambiente saudável, afetuoso, constante, que recebe afeto, que tem limite, que desenvolve a sua autonomia, a sua independência, é muito mais provável que o indivíduo cresça com uma personalidade saudável, forte e estável, apesar de conviver, como todos nós, com pensamentos de sofrimento, tristeza, com instabilidade emocional, mas que daí são coisas bem mais simples, né? Quando a gente fala de um transtorno de personalidade, a gente está pensando num padrão rígido, num padrão amplo, e que requer, muitas vezes, privações bem agravantes de necessidades emocionais ao longo do desenvolvimento. Certo, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo, e caso queiram saber mais sobre o tema, por favor, deixem suas dúvidas aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.